Olá, hoje celebramos com gratidão a memória de São Deméstio, um mártire da fé. Esse santo viveu em Alexandria, no Egito, um centro cultural muito conhecido no mundo antigo. Os dados de sua vida são bem escassos, infelizmente. Ficou registrado, porém, o essencial, que é o seu amor a Deus, expresso, inclusive, pelo martírio. Segundo os relatos de um outro santo, São Dionísio, bispo de Alexandria, São Deméstio sentiu na pele as terríveis perseguições do imperador romano contra os cristãos da época. Na ocasião, a opressão era tão intensa que alguns fiéis não suportavam e acabavam negando a fé. Outros, porém, mesmo diante dos tribunais, gritavam, eu creio. Alguns fiéis fugiam das espadas, mas acabavam morrendo no deserto, vítimas da fome ou da sede, ou atacado por criminosos, por ladrões. São Neméstio, então, viveu aí, nesse ambiente de duras opressões, de duras perseguições. Segundo os registros históricos, o santo, embora fosse um exemplo de caridade, de justiça, foi falsamente acusado de ser violento, de ser ladrão. Após provar sua honestidade, São Noméstio foi acusado de ser cristão. Dessa acusação, porém, ele não se esquivou. Assumiu publicamente sua fé. Se manteve firme, como uma coluna, gosta de dizer seus biógrafos. Assim, então, o santo foi terrivelmente torturado, depois queimado vivo, junto com alguns ladrões e vários outros criminosos de seu tempo. Entrou, então, para a história da igreja como um mártire da fé, um exemplo de fidelidade a toda prova. Se você foi abençoado pelo testemunho desse gigante da igreja, desse servo fiel, diga, então, cheio de confiança, São Neméstio, coração corajoso e fiel, rogai por nós. Música 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 Música